O ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro, Almirante Bento Albuquerque, prestou depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que apura a entrada irregular no Brasil de joias do governo da Arábia Saudita. Bento Albuquerque mudou a versão apresentada inicialmente sobre os diamantes apreendidos e disse que se tratava de um presente para o governo brasileiro. No depoimento, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que não foi informado que as caixas com joias eram para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele. Bento Albuquerque disse que os diamantes foram enviados sem um direcionamento, como um presente ao governo brasileiro, quando o grupo chefiado por ele preparava para deixar a Arábia Saudita no final de 2021. No depoimento, que durou pouco mais de uma hora, o ex-ministro afirmou que entendeu que as joias seriam destinadas à administração federal como um bem do patrimônio da União e que os presentes não foram abertos até a chegada da comitiva ao Brasil. A versão dada pelo ex-ministro no depoimento é diferente daquela que apresentou no dia da apreensão dos diamantes. Na ocasião, Bento Albuquerque disse aos fiscais da Receita Federal que os diamantes eram para Michele Bolsonaro e não para o governo. O depoimento que foi marcado para a quinta-feira da semana passada foi adiado a pedido das duas defesas. O ex-ministro e o ex-assessor falaram com a Polícia Federal aqui da capital paulista nesta terça-feira por videoconferência. A PF não revela o teor da conversa porque o processo está em segredo de justiça. Os diamantes, avaliados em mais de 16 milhões de reais, seguem em poder da Receita Federal, em Guarulhos, que agora pediu explicações ao Bento Albuquerque sobre o outro estojo trazido na viagem. O kit masculino com relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário entrou no Brasil sem declaração e foi entregue a Jair Bolsonaro. O ex-presidente segue em Orlando, nos Estados Unidos, para onde embarcou a ex-primeira-dama na manhã desta terça-feira. Michele viajou acompanhada de um amigo e disse que irá comemorar o aniversário com o marido na semana que vem. Eu vou passar o aniversário com ele, tá? Tá bom. Volta junto com ele? Ele volta junto com a senhora? Ele volta junto com ele.